Música 534 mil refeições foram servidas pelo RU em 2017. O levantamento contabilizou as refeições servidas até o mês de novembro. Segundo o restaurante universitário, foram servidos mais de 23 mil quilos de arroz branco, 14 mil quilos de arroz integral e cerca de 17 mil quilos de feijão. O RU retoma as atividades parcialmente hoje. Até o dia 8 de fevereiro será servido apenas o almoço, das 11 da manhã às 2 da tarde. O atendimento integral será retomado a partir do dia 19 de março, com o início do ano letivo de 2018. Música